Olá querido ouvinte, já se inscreva no meu canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias de política que eu estarei trazendo em primeira mão para você. Bolsonaro tenta reverter rejeição no Nordeste e diz no Piauí que seu sogro é cabra da peste do Ceará. Região foi onde Bolsonaro sofreu a maior derrota no primeiro turno. Em sua primeira agenda no Piauí desde o início da eleição, o presidente Jair Bolsonaro, o PL, fez um discurso com o objetivo de provar que tem vínculos com o Nordeste, região que lhe impôs a maior derrota no primeiro turno. Lá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, obteve 66,7% dos votos, contra 29,7% do chefe do executivo. Falam que eu não gosto de nordestino. A minha esposa é filha de um cabra da peste do Ceará. Minha filha tem sangue nordestino em suas veias. Bolsonaro não gosta de negro, o meu sogro é o Paulo Negão. Não adianta narrativas mentiras, disse ele em um evento realizado num galpão aberto ao público, em Teresina. Em outras ocasiões o presidente foi acusado de agir com preconceito em relação ao povo da região, a quem já se referiu como Pau de Arara. Bolsonaro acrescentou ainda que de todos os seus ministros, sete são nordestinos. Dos 22 ministros, sete são cabras da peste do Nordeste. A fala é uma resposta à declaração do ex-presidente Lula de que votar contra Bolsonaro virou uma questão de honra para os nordestinos. O petista está fazendo desde quarta-feira uma carreata pelas capitais do Nordeste. Bolsonaro, por sua vez, foi a Recife na quinta-feira, Teresina na manhã deste sábado e deve encerrar o dia em Fortaleza. O presidente ainda tentou desqualificar o Bolsa Família e exaltar o Auxílio Brasil, o seu substituto. Há pouco tempo era a Bolsa Família, de importância insignificante, que começava com 40 reais. Passamos para 600 reais no mínimo. E 600 reais é para valer. Não adianta o PT dizer que vai acabar. Não vai acabar. Isso atende de verdade aos mais pobres, disse ele. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece na política brasileira. Em outro momento, ele fez referência a uma informação comprovadamente falsa que vincula Lula a facções criminosas. Ele olhou apenas para os seus amigos, os seus compinchas, o seu CPX e nada fez pela nossa pátria, disse ele. Na terça-feira, em um comício no Complexo do Alemão, no Rio, Lula usou um boné com a sigla CPX, uma abreviação de Complexo. Apoiadores do presidente, porém, espalharam pelas redes sociais que as três letras representavam com código de como criminosos se referiam à cupincha. Idosos. O Piauí foi o estado onde Bolsonaro sofreu a maior derrota para Lula no primeiro turno. Conseguiu 19,9% dos votos antes 74,25% do petista. No mesmo ato em Teresina, Bolsonaro fez ainda um apelo para que os eleitores mais velhos compareçam para votar. Levem o pai, o idoso, para votar. Ele também prometeu que, com o novo parlamento eleito, irá reduzir a maioridade penal no Brasil e tentou associar Lula a ladrões de celular. Lula, os seus amiguinhos de 16 e 17 anos que gostam de roubar celular e matar jovens, o futuro deles vai ser a progreser na cadeia. Nós vamos aprovar o que interessa ao povo brasileiro de forma mais rápida. Vamos aprovar a redução da maioridade penal, disse ele. E aí, espectador? O que você achou desta notícia? Deixe seu comentário abaixo pois sua opinião é muito importante para o Brasil. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Já, já eu trago mais uma notícia de política fresquinha pra você. Muito obrigada.